Acho que tu morre, velho. Cadera de... Oh, big wave bota, tá? Meu Deus, eu fui embora! Nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. Caralho, eu tô... Bota o lane subindo aí, tá? Bota o lane aí. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Não, tu afastou!